Eu tirei o fogo da forja e trouxe ele pra cá e agora daqui eu consigo acertar esse bicho aqui com o chão Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki galera, bem-vindos ao WilderMeet aqui no canal do The Machine Como sempre é um prazer ter vocês comigo, galera esse jogo aqui é um jogo maravilhoso tá, é muito divertido, de verdade Esse jogo aqui basicamente é como se você fizesse parte de um livro que já tá pré-escrito A jogatina é o seguinte, existe um livro que tem uma história dentro desse livro, ele é encontrado e ele tem páginas em branco Então a ideia do jogo é que você comece a preencher essas páginas em branco É uma história épica, você vai participar de uma história épica E vamos lá, vamos começar a jogatina aqui, daí eu mostro pra vocês como que funciona Vamos começar uma nova história aqui, nós poderíamos ir pro capítulo lá na frente Vamos começar no início aqui pra eu mostrar pra vocês de fato como que o jogo funciona Então Age of Lux Trucks, aqui a dificuldade do jogo é uma sacada extraordinária Porque são nomes de autores aqui, a Rowling por exemplo, ela é a criadora do Harry Potter Nós temos aqui o George R. R. Martin, temos o Lovecraft e isso aqui é os níveis de dificuldade Por exemplo, Lovecraft quer dizer que é extremamente miserável o negócio O Martin quer dizer que os combates são imperdoáveis aqui, é isso que ele quis dizer aqui Vamos com a Rowling mesmo, dificuldade normal do jogo é isso Mas eu só queria comentar sobre os easter eggs Você tem um grupo de aventureiros aqui no início, que na verdade não são aventureiros ainda Eles vão se descobrir aventureiros Vou dar uns re-holes aqui, eu gosto desse cara, eu realmente gosto desse cara Eu quero ser o Flint Ok, esse cara aqui é romântico e intelectual, o meu guerreiro E é muito engraçado, um guerreiro romântico e intelectual É esse, nós vamos com ele, é o Dash, perfeito Nós temos o Hunter aqui, que ele é goofy, ele é meio pateta e ele é fazedor de paz Ele é, enfim, pacificador, digamos assim E temos esse aqui que ela é poeta e ela é grid wagon E ele é gananciosa, é isso? Ok Para um mago, perfeito Acho que nós vamos com esses personagens aqui mesmo Galera, por enquanto o jogo ainda não tem como você personalizar cada um desses personagens Tem que estar dando hi-ho aqui até achar um que te agrade O fato é que eu acho, se não me engano, os desenvolvedores estão colocando essa feature dentro do jogo Vamos começar nossa jogatina, que eu quero mostrar para vocês como que funciona Como eu disse para vocês, você participa de um conto, de uma aventura épica E essas aventuras, elas são muito influenciadas pelas suas decisões E pelas personalidades dos seus personagens Nós começamos aqui com três, que vão virar três aventureiros Vocês vão ver isso, só que você pode aumentar esse número Você pode aposentar aventureiros Tem um monte de mecânicas bacanas dentro desse jogo E quando você aposenta um aventureiro, por exemplo Eles começam a fazer parte da história principal lá do livro que você está escrevendo e tal É muito legal, de verdade É uma sacada bem legal do jogo O jogo tem gráfico muito bonito O jogo tem interface muito legal Vocês vão ver, galera Então ele começa a ir contando Se é um livro, tem espaço para mais dentro da história Para uma outra história Está frio e eu estou parado aqui É assim que eu... Presta atenção, galera Começa assim a história, tá? A gente começou a jogar agora Começou assim a história Presta atenção Lá na frente vocês vão entender porquê Nós não desejamos nossas próprias lendas É isso que ele está escrito Aí ela está... Tem uma pessoa aqui Que é ela Eu já vou contar isso para vocês Olhando para a janela Ok Então isso deve ser o início Presta atenção, galera Aqui é um país bonito Maravilhoso Yonder é maravilhoso E vem de maravilhas Alguma coisa na floresta Está muito estranho Ela está olhando Então eu sei aqui Aqui Perfeito E aqui tem um cara Tomado pelo desejo gentil De ver amigos Um homem gentil Um homem jovem Nomeado Dash Pegou uma estrada Para a cidade Colbe Fox Colbe Fox Ok Bom nome A vida de todo mundo Tem sua lenda privada A sua própria lenda Alguma coisa assim Os verdadeiros Os The Great Ones As boas lendas As lendas maravilhosas Enfim Grandes Sei lá Serão lembradas Eu Eu fico me perguntando Se isso é o que eu quero Ok Perfeito Ok Com certeza A lenda de Dash Curly Que sou eu Esse cara que chama Dash Curly É um diário de Dulls Eu não sei exatamente A tradução de Dulls Então peço desculpas por isso E Poeiras E Dust And Drug Dury Coisas inúteis É um diário de coisas inúteis Basicamente O que ele está falando De nada É um diário de nada Mas tem muita coisa A se aprender Quem sabe Como que isso vai terminar É muito legal O fato da gente ter Um guerreiro Que é Inteligente Ok Ele está olhando ali Para a mão Não entendi por que Sem mais pensamentos inúteis A manhã está terminando E Eu ainda tenho que Levar o Flint Para a sua Tem que pegar essas flints E levar para as suas portas Não entendi Preparem para ser Drinking excessivo Not sleeping in love And E o que? Fumaça Ok Ele avistou fumaça No vilarejo Perfeito É ele também percebeu Fumaça Ainda bem né E agora eu vou escolher Ah o Flint é o cara Ok 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 Certo Agora eu entendi Agora faz sentido O Flint é o cara É o outro cara aqui Eu posso desejar Que ele seja meu rival Meu amigo Ou um romântico Não que ele é Eu quero dizer Vamos com a amizade O Flint gastou muito tempo Com Ferns e Fire com fogo em E palha É isso que ele quis dizer Flint onde está todo mundo Você ficou cansado De construções Porque está pondo fogo em tudo Boa piada Dizem que o vilarejo está pegando fogo O cara tirou um tempo Para fazer piada Ok Então Isso aqui é onde o jogo Brilha de novo Porque o jogo já brilha No modo de contar a história Ele já brilha No modo de construir a história E para mim Na minha opinião Aqui ele brilha de novo Porque os grafos São muito legais São muito legais Essa mistura 2D 3D que ele faz É muito bem feita É muito bem feita Então Eu realmente fico Feliz com isso Quando você passa um mal Em cima das coisas Ela te dá alguma Informação Por exemplo Aqui no Campfire Ele me dá uma cobertura parcial Está vendo Quer dizer que ela Aumenta a minha defesa Ou então Alguém não pode me ver Por um lado Ou pode me ver pouco Coisa desse tipo Nesse início aqui Nós temos que apagar as chamas Então eu vou andar aqui Para o lado dela E aqui eu vou escolher A opção de extinguir a chama E extinguir a primeira chama Isso está ok Passei um turno Aqui em cima está o meu turno Está vendo Calamidades Próximas unidades Etc, etc, etc Eu não sei o que é Qual a unidade O que é isso Que é a mínima ideia O que é isso Ah Eu nunca tinha mexido Ok Vamos apagar A próxima fogo A próxima fogo Estou mandando bem No ponto de vista Aqui A próxima fogo Nós apagamos E agora Eu vou abrir a porta Provavelmente a casa do Flint Ok Ah Aqui em cima Fica dito o que é para fazer Não tinha prestar atenção Abre Parece que ele Parece que a casa está bem Ok Flint você está machucado Tem alguma razão para A porta está trancada Isso é o dash Estou indo Deixa só eu puxar A maçaneta Acho que Deve ser maçaneta Eu estou chutando Eu não sei o que é Ok Ah Você Isso é chá Chá preto Não entendi Por que Não é chá preto Mas ok Ah Sem tempos Ah tá Ele olhou para o lado E falou Isso é chá preto Acho que ele Chamou a atenção Ele gosta de chás Sentem para isso Agora Essas coisas vieram Eu não tenho certeza De onde Causaram Caos Isso Esse um Está atrás da casa E não está E não está indo embora Pega alguma coisa E acerte Tem um bicho Aqui Um monstro Aí eu deixo A frente olhando E meio assustado Ok E aqui Começam as decisões Que começam a moldar Seu personagem Eu posso escolher Um Um garfo Aqui Um fork Eu posso escolher Uma pique Eu posso escolher Uma panela Para bater Bom Isso aqui é Blunt Isso aqui Por incrível que pareça Um pique aqui É meio de subord Isso aqui são lanças Então Aqui começa A fazer alguma diferença Eu vou com o pique Simplesmente Eu acho mais legal Peguei a picareta Eu posso acertar com isso Certo Melhor você ficar parado Aqui Esperando pelo fogo Melhor do que ficar parado Aqui esperando pelo fogo É Simplesmente Fique pronto Para abrir essa porta Ok Ok É isso Aí eu ganhei Uma card aqui Do monstro Que eu estou enfrentando Então por isso Que eu não sabia O que era calamidade O que é calamidade Aparentemente Onde fica Os meus monstros Então tem um roubo Aqui Eu já habilitei Todos esses outros Ok Perfeito Eu não tinha reparado Para isso De verdade Então eu vou aqui Para o lado da porta Com esse cara Eu gostaria de trazer O flint aqui Para cá Também E agora eu vou abrir A porta Com esse Com o dash Abre a porta A criatura A criatura não está Aqui na porta Vamos passar Vamos passar O que acontece A criatura aparentemente Não apareceu Eu quero andar Com o dash Perfeito Eu poderia vir para cá E pegar alguma cobertura Provavelmente Que ele não dá cobertura Certo Dá De fato Dá Eu não sei Eu não tenho a mínima ideia Onde está o bicho Ele pode estar em qualquer lugar Aqui Então eu vou Eu vou andar Eu vou andar até aqui Ok O bicho está lá no fundo Legal Perfeito E com o flint Eu vou vir Até aqui E tentar acertar ele daqui Flint Você acerta dele? Não Ok Então Você simplesmente Vem a pegar cobertura Aqui Acho que é isso Flint terminou E você simplesmente Vai Vai esperando Deixa a criatura ver Ela foi pelo lado Do flint Obviamente Obviamente Ok Flint Você consegue acertar ele? Aparentemente não Ela foi para o cara errado Você consegue acertar ele? Eu não consigo Só que quanto mais perto Melhor a chance Aqui Ele tem 89% de chance Vamos ver isso Eu realmente estou curioso 89% de chance Vou andar até aqui E vou ver Não Não fez diferença Perfeito 4 de dano E o dash Eu vou simplesmente Parar com ele Eu vou vir até aqui Simplesmente para tentar acertar E derrubar esse cara É uma pena Que eu não vou conseguir Cover com ele Mas enfim 88% de chance de acertar Estou na porrada Estou na porrada Eu tenho 78% de chance de acertar o cara What the fuck Ok Derrubamos o cara Os guerreiros como esses Etc Etc Enfim Só contando ali Que é maravilhado Aconteceu coisas Mas o principal é isso aqui Agora galera Eu posso escolher uma das habilidades Então eu tenho um Thundery Challenge Aqui Uma vez para o combate Como ação livre Eu posso tentar ameaçar os inimigos Forçando eles a gastar o próximo turno Correndo Na verdade eu posso amedrontar os inimigos Aflugentar Eu tenho um Shield Share Que uma vez por turno Como ação livre Eu posso pegar duas coisas Eu posso destruir dois de armadura Uau Isso aqui é bem forte Eu posso destruir dois de armadura Uma vez por turno Como ação livre Isso fica bem forte E eu tenho o pulo zeloso aqui Alguma coisa assim Uma vez por turno Como ação livre Eu posso fazer um pulo De até três espaços Ok Eu vou com o Shield Shield Aqui Isso aqui é muito forte Isso aqui também é forte Faz os inimigos correndo E tal Se eu estiver passando Algum problema Eu poderia usar isso aqui Mas isso aqui é muito forte Dois de armadura É uma ação livre E o nosso Hunter E o nosso Hunter aqui Eu pego o Toadshot Que basicamente é um trespassar É o trespassar Perfeito Fandalflar Fandalflar Flare Uma vez por combate Uma vez por combate Como ação livre Eu ativo com agulhas Não entendi direito Mas isso aqui é como Isso aqui é ativo Uma vez por combate Como ação livre Eu uso isso aqui É como se eu estivesse Flanqueando o inimigo Para atacar ele Isso aqui é bem forte Para falar a verdade Se o Flank Conta aqui O Torno Fang Não Isso aqui é só Se eu fosse lutar melee Eu não pretendo lutar melee Com esse cara Mas toda vez que eu derrubo Um cara melee Eu ganho um ponto de ação É forte É muito forte Você está ganhando ações Mas se você derruba um cara Você ganha uma ação a mais Isso é muito forte Mas eu acho que eu vou Com o Phantom Flare Porque eu não quero Ficar atacando de perto Com esses caras E eu ganhei aqui Uma armadura Está vendo Uma Sesh Snake Snake Stone Sesh Que me dá 5 de Dodge Dodge é bem interessante Nesse jogo Eu provavelmente vou usar No Flint Que é Dodge Dodge faz mais sentido Para ele E reparem que Como eu coloquei um item nele Ele também mudou A carinha dele Então a macro Flint é isso Bom Did it get you What? Will Will é o nome Da outra menina Provavelmente Ela chegou até você Eu tenho algumas Bandagens Ali dentro E ele está impressionado Wow Você realmente pode lutar Dash Nós deveríamos ir A Rumbet Não A Rumbet está sozinha Rumbet Rumbet Está sozinha Desculpa Eu sei que é uma hora ruim Mas eu prometo Mas eu prometi encontrar Ela Eu prometi encontrar Ela Agora Ir para aquela ruína O que ele está falando E sobre o vilarejo O fogo já sumiu As coisas estão mortas E os outros cidadãos Vão fazer o que é necessário fazer E eu estou preocupado Onde ele Porque a Rumbet Está Teve a intenção De nos encontrar Lá Aquela Black Tower Parece que ela Foi tirada De um livro de história Agora que você mencionou As pegadas Elas levam até lá Perfeito A Rumbet está Ok Whatever E agora Nós vamos tratar a Rumbet Como amiga Como rival Ou como romance Ah tá Mas do arqueiro Do arqueiro Eu sou amigo do arqueiro E o arqueiro Eu vou colocar ele apaixonado Pela Rumbet Eu acho que seria legal Acho que seria legal Você simplesmente está Está meio caído Pela Rumbet Certo É o que ele fala Então o Flint olha Sabe o que é isso? Não importa onde ela vá As coisas acontecem Então É simplesmente Nós tendemos A ter aventuras Ok Legal Tá Isso aqui é o mapa tático Do jogo galera Aqui é onde as coisas Galera Esse jogo é muito bom Sério Os caras que fizeram isso aqui Estão de parabéns Estão de parabéns Ah Eu tenho Minha missão agora É fazer scout nessa região Aparentemente ela está aqui Em Grifanda É o nome do lugar Muito bom nome Muito bom nome O gerador de nome Eleitorio desse jogo É muito bom Ela é essa menina Nós temos que ir até ela Só que se vocês repararem Esse vilarejo aqui Ele está no meio De um monte de coisa Que tem outros dois territórios Que são desconhecidos Então Esses dois territórios Poderiam atacar esse vilarejo E retomar isso aqui E eu tenho que retomar de volta Que seria uma porcaria Com a Grifanda E dar scout lá Que é uma das coisas Que a gente precisa Esses caras que ainda não conseguem pegar Esse aqui está oito dias longe Esse aqui está nove dias longe Deixa eu só arrumar isso Eu quero o dash primeiro E você Perfeito Soba Legal Chegamos lá Estão fazendo scout Conseguimos ver o que tinha ali E a torre que a Hobbit estava lá O da Next aqui Ela conhece as salas Os chãos estão bem Daquele lugar É o lugar Que ela sobreviveria Se ela fosse perseguida Mas está um pouco empoeirado Ou seja Será que ela foi perseguida mesmo? Será que ela está lá dentro? E agora eu espero Eu acho A menos que essas bestas Quebrem Ah tá galera Eu pulei um capítulo Por isso que vocês não estão entendendo Basicamente Ali é como se voltasse um pouquinho no tempo Para apontar o que aconteceu Um dia antes E é ela Chegando aqui É o lugar que ela foge Desde quando ela é criança Ela vem para cá Por algum motivo Gosto desse lugar Mas ela estava sendo perseguida Então ela esconde ali De criatura que estava perseguindo ela Basicamente isso A não ser que as bestas quebrem E passam Então ela olha para o lado Você é uma besta rara As pessoas pagariam para ver você Eu não pagaria Ela está olhando para alguns monstros E falando isso E não entendendo o que eles estão falando de volta É isso Ela fala com os monstros Por algum motivo Ela foi perseguida Aí ela se prendeu E agora ela fala com os monstros A torre Está aqui por gerações Ela sobreviveu a gerações Ritterrand É tipo Destruída pelo clima Marcada pelo clima Alguma coisa Seja E pela sabedoria Alguma coisa assim Pela história Pela idade Enfim Ela não defende nada agora Nem mesmo a chuva Ela não defende de nada agora Nem mesmo da chuva Mas Os velhos vão dizer Que nas sombras E na poeira Na Dust Shadows Coisas vergonhosas Não Coisas tímidas São São trespassadas São Sobrepujadas Não sobrepujadas Elas não são olhadas É isso que ele quer dizer aqui Overlooked Você passa o olho E não vê Não vê Perfeito Esse livro Eu nunca É o que ela está falando Esse livro Eu nunca Você Vocês estão perguntando Por que eu estou falando comigo Né bestas Eu também estou Aparentemente ele é uma pessoa Que fala sozinha O livro parece um pouco mais O livro O livro é um pouco mais pesado Do que as espinhas sugerem Que as espinhas do livro sugerem Tá cheio de histórias estranhas O folclore de pessoas Hão muito tempo esquecidas De povos Hão muito tempo esquecidos The Chained Girl A garota acorrentada Aí tem a história da garota acorrentada Aqui Passar Enfim Chant of the soil O canto para o solo Tem a história aqui Você faz actions To remind Dead slave Etc Perfeito E The Colby Fox Dancer Os dançamentos de Colby Fox Colby Fox é a cidade aqui do lado Certo? É o vilarejo aqui do lado Ah Clamado Ali Uma vez dançando Um homem E Fazia tantos Círculos Muitas voltas Que ele parou de se mover Muitos círculos e voltas Ele parou de se mover E Tudo começou A girar Então Ele parou de se mover E tudo começou a girar Que coisa História 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 A minha só Ela atingiu a última página E A última palavra Da história E Algumas páginas em branco Estavam Deixadas Tinha algumas páginas em branco No final da história No final do livro Tem um quarto Não Tem espaço Para mais histórias Está frio Estou Estou Parado aqui Ok Isso deve ser o início Aqui Num Num País maravilhoso Então A Rúbio começou a escrever Sem saber o porquê Mas as palavras Simplesmente vinham Para ela Ela sabia quais palavras As coisas foram tomando Shape A letra e tal No tecido da terra Ela começou a escrever Basicamente isso Algumas coisas estranhas Nas velhas florestas Alguma coisa simplesmente Estava sendo passada Não entendi o que é Agora Algumas outras coisas Mais substanciais Agora parecia que O Trovão Prometia Um DOOM Um destino Alguma coisa assim From the shadow In frames of the Red of the Okay Ela começa a escrever As histórias aqui Tá galera Ela começa a escrever A história Ok E na floresta negra Na selvagem floresta negra Onde os pássaros eram Bellet Onde os pássaros cantavam Ou não cantavam Não presta atenção Um silêncio odioso Aconteceu Alguma coisa assim Charles Ela vê esse bicho aqui Que parece Sei lá O Cthulhu Parece Cthulhu Vocês tem que Parece ou não parece Cthulhu Parece que era E de repente Start light Pain Hummed's heart Uma dor de cabeça É isso Start light Como se viesse uma luz Assim E Desse uma dor nela Na cabeça dela Quando ela avistou O Cthulhu Lá It subsided Por um momento Ela se sentiu bem Passada O blink Passada Ela olha pro lado Ela olha pro outro Perfeito Ela olhou E a história Que ela tinha escrevido Antes Agora estava Luminosa Tem algumas páginas Em branco Haviam brotado Atrás De onde ela tinha escrito Então Aparentemente É um livro mágico Entendeu Você vai escrevendo E quando você está terminando Vem mais páginas Em branco No final Por que eu sinto Poder Eu posso escolher Aqui Aqui eu vou escolher Qual vai ser a arma dela Pode ser um staff Aquele staff De mago Normal A la Gandalf Ou pode ser uma varinha mágica Na verdade Aqui ela pega uma colher Aqui é uma colher Está escrito Spoon É uma colher mesmo Mas é uma varinha mágica Provavelmente de uma mão Provavelmente um staff De duas mãos Quando você vê ali Ela está segurando Com as duas mãos A figura Mostra isso Que ela está segurando Com as duas mãos E nessa figura Ela está segurando Só com o mago Vamos com a varinha mágica Ok Open wild Olha para as criaturas ali Que estão sendo construídas E agora Nós vamos jogar Com o mago Um pouquinho Galera Eu vou finalizar o jogo Eu vou finalizar esse vídeo Depois que a gente derrotar Esses bichos aqui Vocês vão ver Quanto que o mago É legal nesse jogo O mago é muito legal Vamos abrir a porta aqui Ao corredor E ali nós já vemos O vírus da criatura Eu vou esperar um pouquinho Vamos ver se a criatura Aqui vai ver o meu vírus Não é legal Vou andar até aqui Para eu ver Com a criatura ali do lado E agora eu vou fazer Interfíos Interfíos galera É a coisa mais roubada Desse jogo É como se você fizesse Uma conexão Com os objetos Que estão no mapa E você pode usar Esses objetos Para fazer coisas Cada objeto Você pode fazer uma coisa Por exemplo Vou colocar o mouse Aqui em cima Dessa estante de livros Aqui E ela pode virar Uma splinter blast Splinter blast Galera É como se fosse Uma rajada de espinhos De madeira Entendeu De farpas De sei lá Enfim Isso aqui dá dano Para vocês entenderem Isso aqui eu faço Splinter blast também Isso aqui eu posso Usar uma barrage Que simplesmente vai Me proteger Me cobrir Coisas desse tipo O livro O que eu posso fazer Eu posso discutir Isso aqui é interessante Isso aqui é para acertar Dois bichos Isso aqui Constrict Ah Gostei disso aqui Vou fazer Interfills nisso aqui Isso aqui aparentemente Eu posso prender Algum bicho Constrict Consigo fazer Constrict Consigo Ok Eu quero fazer Interfills ainda Na forge Aqui também Que eu quero roubar O fogo Perfeito O bicho vai andar Andou um pouquinho Ok Ah eu quero Fazer constrict Nesse Para prender Ele Perfeito E ainda dei dano Espero que eu tenha Conseguido prender Ele De fato eu prendi Para estar Essas setinhas Aqui para baixo E agora eu quero Roubar o fogo Aqui Aparentemente Eu não consigo Acertar esse bicho Aqui Então Eu vou atirar Fogo aqui Porque daí agora Eu vou fazer Interfills Com fogo Olha só Se eu conseguisse Eu não consigo Fazer Ah não Eu já estou Com interfills Com fogo Eu tirei o fogo Da forge Trouxe ele para cá E agora daqui Eu consigo acertar Esse bicho Com fogo Galera É Muito Legal É muito legal Isso aqui É muito da hora Vocês já leram Vocês já leram A crônica Do matador de reis O segundo livro Chama o temor do sábio E o primeiro chama O nome do vento Então leiam E vocês vão entender Por que esse interfills É tão legal Na minha opinião O nome do vento É o livro Mais Aliás A crônica do matador de reis A crônica inteira É o melhor livro Disparado 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 O melhor livro Que eu já li na minha vida Ok E aqui eu tenho que escolher A habilidade dela Naturalista Onde o meu interfills Com matéria viva Vai ser um avançado É isso que ele fala Além Ignite Onde eu posso Colocar fogo em coisas E tudo mais E compulsão Isso aqui vai fazer o que? Eu posso fazer Interfills com um inimigo E mandar ele mover Para o lugar que eu quero Isso aqui é bem forte Isso aqui é bem forte Mas eu vou com naturalista Porque eu sou meio doida E curto doida Isso no geral Ela pegou um coisinha aqui Eu vou O que é isso? Spell threat Posso quebrar isso aqui Por um spell threat Eu não sei o que é spell threat Mas é isso Uma ameaça de magia Ok Eu simplesmente fiz isso? Eu fiz Eu me senti Alguma coisa Pensando E Isso me faz Uma mágica Uma maga Como o velho Macrem Estranho Que reconfigurou Os livros O velho Macrem O estranho Que reconfigurou Os rios Perdão Eu falei Livros né Rios Riachos Sei lá Enfim Robert Você parece bem Você está bem Está tudo ok Está tudo bem com você Flint Estou feliz Você está Seguro Dash Estou feliz Que você tenha vindo também Ou seja Ela Tem um romance Com ele Estou feliz Você tem vindo também Você viu aquela fumaça Isso veio de Cold Fox Sim Isso era Cold Fox Está queimando Como E o bicho Ou algum bicho Lá dentro da torre Né Haru Eu fiquei um pouco Ocupada Vocês Deveriam Pensar coisas Terríveis Se Eu não tenho certeza Se vocês O que vocês Veriam Alguma coisa assim Monstro Sim Nós vimos Nós matamos Um monstro Nós matamos monstros Ela olha assim Vocês mataram Né Bom Eu faço mágica Agora Então É isso Nós voltamos para o mapa Tático Porque agora O jogo fica um pouco Mais livre Tá A próxima missão É fazer Assalt A Esse lugar aqui Watermare Wat Basicamente A minha próxima missão É essa Galera Mas eu vou encerrar Por aqui O vídeo já ficou um pouco Extenso Eu espero que vocês tenham curtido É um pouco complicado Passar esse tipo de conteúdo Para vocês Eu confesso Galera É bem complicado Porque tem muita história A história está em inglês De repente aparece uma palavra Que eu não sei traduzir Ou então Que eu não consigo traduzir Eu sei o significado Mas eu não consigo traduzir Tem aquela pausa De você Ler em inglês Processar Para trazer em português Para vocês Mas isso aqui É um jogo Muito legal De repente Daria para a gente jogar Em lives Então deixa no comentário Para eu saber Se vocês querem mais conteúdo Sobre o Reader Meat Em particular Mesmo que vocês não queiram Mesmo que o respaldo Não seja positivo Eu provavelmente Vou jogar isso aqui offline Porque o jogo me interessou muito Acho que o jogo é bem bacana Tem um potencial imenso Esse jogo aqui Galera Olha o que é isso aqui Lurking Gurgios O que é isso Tradition Eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abração do Arca Até mais Tchau, tchau